Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, tudo bom? Hoje eu tô mexendo com esse cerne aqui de coqueiro Vou fazer esses aqui, ó Eu cortei com um facão Tirei só as partes laterais E tô cortando ele em pedaços curtos assim No qual ainda vou diminuir um pouco mais Essa estufa É algo diferente que eu vou fazer agora Vou colocar um pouco de esfagno no fundo Como esse esfagno tá seco Tá bem ressecado Vou usar ele assim Esfarelado no fundo E agora eu vou Acomodar As lascas Do toquinho Do toquinho de palmeira Vou fazer uma Caminha Com esse toquinho Ó, e se tivesse medido Eu acho que eu não conseguiria fazer certinho Vou colocar mais um pouquinho Um pouquinho Tchau. Vou deixar um pedacinho disso. Mais ou menos isso. Ainda vou dar uma preenchida um pouco mais aqui. E essa estufa eu vou acomodar aquelas plantas que já estão maiores. Espera aí deixa eu pegar ela. Então como eu tinha feito o repique dessa estufa e passei um pouco para cá. Agora que eu montei essa eu vou acomodar todas essas mudinhas dentro dessa estufa aqui. Bem espaçada entre elas. E vou fazer uma nova estufa aqui. Nessa. E depois vocês vão ver como é que vai ficar. Eu vou pegar todas essas mudinhas, vou umedecer esse esfagno. Vou embrulhar elas com esfagno e vou colocar bem paralela uma a outra aqui. Para ela ter espaço para crescer e não ficar tão apertada entre uma e outra. Beleza. Então como eu esqueci de pegar a pinça, eu vou fazer essa parte aí para um próximo vídeo. Eu vou retirar elas, vou umedecer o esfagno lá. Vou embrulhar cada uma no esfagno e acomodar aqui nessa nova estufa aqui. Tá. Vou retirar todas essas duas plantas dessas duas estufas e vou passar para cá. E vou embrulhar todas elas no esfagno e colocar elas aqui nessa nova estufa. E no qual ela tem essa tampa. Essa aqui é uma estufa que o Carrefour estava vendendo. Que é a estufa do Jamie. Jamie Oliver, que é um cozinheiro aí bem renomado. Para o pessoal plantar os temperos. E no caso aqui eu vou usar essa estufa aqui do Jamie. Para fazer o crescimento dos cataceto. Então essa daqui vai ser parte 1 do vídeo e a parte 2 eu faço daqui a pouco.